Vereador Ivo, Evangelista. Senhor Presidente, eu não vejo um motivo para ter inversão de pauta. Nós temos uma pauta com um projeto, não temos essa necessidade, vereador. Acho que deveria transcorrer a sessão normalmente, entendeu? Acho que não é normal, eu não concordo com a inversão de pauta, só isso, senhor Presidente. Em discussão, o vereador Lucas Paiva. Alô, senhor Presidente, como hoje só vai ser votado a LDO e existe uma manobra que o prefeito quer que os vereadores da base façam, e como os vereadores da base fazem tudo o que o prefeito manda, que o prefeito manda nessa casa aqui, entendeu? Vai ser o requerimento do vereador Nerval, vai passar e vai dar no mesmo. O vereador Aldemir vai pedir vista do projeto da LDO e semana que vem vai ser votado a Zona Azul, que é de interesse de todo mundo. É, é, a manobra aqui hoje é essa, é isso, senhor Presidente. Em discussão, em discussão, o requerimento do vereador Nerval para a inversão de pauta. Em discussão, em votação, em discussão, vereador Cosme Araújo. Senhores vereadores, o vereador Lucas Paiva, Aldemir vai pedir, vai pedir, Aldemir tem quantos dias que não vem aqui nessa casa? Se fizer isso, eu estou dizendo de que as coisas não vão ficar boas aqui, e ninguém aqui é melhor, é melhor do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém para ficar fazendo uma manobra espúria. Eu solicito aos parlamentares equilíbrio, 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 equilíbrio. Nos ânimos, porque o pessoal que está aqui não está querendo ouvir isso. A solicitação que eu faço, doutor Cosme Araújo, a solicitação que eu faço, é que está em discussão o requerimento que o vereador Nerval fez sobre a inversão de pauta. Para a gente seguir o rito que todos os parlamentares têm conhecimento. A partir do momento que foram eleitos, estudaram, ficaram conhecedores do regimento, e sabem que o momento propício, apropriado, chegará a hora para a discussão do projeto. Em discussão, o requerimento do vereador Nerval sobre a inversão de pauta. Pronto, eu disse ao Nerval, um momento, eu já estava com a palavra, ele me corpou. É o ditador. Faz, faz sendo ditador aqui. Estou só falando. Eu sou a favor do requerimento do vereador Nerval, porque entendo que todos os requerimentos que foram feitos aqui para a inversão de pauta foram aprovados. Então, esse também deve ser aprovado, em que pese a discordância do vereador Ivo. Então, nós sabemos que só pode haver recesso depois que voltar a LDO. Se for uma manobra dos vereadores da situação não completarem para haver coro, É uma inversão imbecil, porque o que tiver que votar hoje vai ser votado a qualquer dia. Porque nós não vamos aceitar, e essa casa vai pegar fogo, se tentar colocar, como já bisquei a pulsa. E eu estou dizendo, vereador, que eu sei que eu conto com vossa excelência, e vai haver problemas gravíssimos aqui, vereador, Porque nós não vamos aceitar, porque houve um requerimento, foi aprovado. A partir de agora, só vota até terminar o recesso a LDO. Então, não adianta a manobra. Então, o apoio... Então, eu voto... Eu estou falando, quando eu estiver falando, fica lá. Não, em discussão... Não, não, não. Em discussão, o requerimento feito pelo vereador Nerval. Em discussão, esse é o tema, em discussão, com a palavra o vereador Alzi Mário Belmonte Vieira, onde o tema, vereador Nerval, em discussão. Presidente, eu pedi a inversão de pauta, mas prefeito nenhum manda em mim, não. Quem manda em mim sou eu. Eu não preciso recado de prefeito nenhum. Entendeu? Pode passar ou não pode passar. Entendeu? Agora, não diga que prefeito manda em mim, que prefeito não manda em mim. Pode mandar nessa casa, mas em mim não manda não. Muito obrigado, presidente. Tudo é do jeito que ele quer aqui. Em discussão, o requerimento exarado pelo vereador Nerval, no sentido da inversão de falta. Este é o objeto. Em discussão. Em discussão, vereador Luiz Carlos. Só, só. Senhor presidente, é, pra colocar que os três últimos pedidos de inversão de pauta que ocorreu nessa casa aqui, foi feito pelo vereador Roland e a oposição e a base aprovou. Se a oposição faz manobra, por que vocês estão falando que a base faz manobra? Política é isso, rapaz. É um jogo de manobra. É manobra, meu irmão. A base, o vereador Corne Araújo mesmo, articulou. Articulou a inversão de pauta. Na semana passada. E a base votou. E por que, quando é agora a solicitação, o requerimento do vereador Nerval, tem essa polêmica? Então, o que é isso, presidente? Em discussão, o requerimento do vereador Nerval. Em votação. Em discussão, o vereador Lucas Paila. Senhor presidente, a manobra que a gente faz é a favor do povo. A manobra que alguns de vocês fazem aqui é contra. Porque toda hora, toda hora, o prefeito manda e vocês fazem o que ele quer. A verdade é essa. Toda hora. Agora tem vereador aqui que se sujeita a isso. Eu, como não dependi dele para me eleger, não vou me sujeitar. Em discussão, o vereador Dero. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa aqui. Em discussão, o requerimento feito pelo vereador Nerval sobre a inversão de pauta. É o requerimento. Todos falaram fora do assunto. Eu estou chamando o vereador a atenção. Mas tudo bem. Senhor presidente, me permita só colocar aqui rapidinho a respeito do requerimento. Mais umas palavras fora. Que ontem, quando eu pedi aqui para ir para o Congresso de Apicultura, que está acontecendo em Leos, quem esteve lá representando o governo foi Cacá. E Cacá justificou que o prefeito não estaria presente porque estava com uma reunião urgente com a bancada de situação. E essa bancada, justamente, que o prefeito deu uma ordem aos vereadores, não é para ter recesso enquanto não aprovar a Zona Azul. E a turma vieram com essa missão. E aí, eu não tenho problema nenhum. Eu posso votar tranquilamente a favor. Em votação, em discussão, o vereador Aldemir Almeida. Queria pedir desculpa aqui ao meu amigo Cosme Araújo. Bota aqui. O que é que você quer? O que é que você quer? Seu presidente, eu ouvi aqui o que todos falaram. E eu fico, a gente vai observando as coisas e vai aprendendo. Eu assisti há poucos dias no Congresso Nacional, que eu acompanho a TV Câmara, uma manobra que a presidente Dilma fez para prolongar a questão do seguro-desemprego. Foi um rolo compressor e está aí hoje o seguro-desemprego aprovado. Depois nós vimos o seguro pós-morte, que o governo também usou a tática legal e tudo, um rolo compressor e também foi aprovado. Agora, agora o governo fez, o governo fez, tomou o quê? Não corrigiu três meses, os três primeiros meses do fundo de garantia. E quem paga é o trabalhador, é o sujeito que trabalha. Isso passou também porque o governo tem maioria. O governo também perdeu algumas, e isso faz parte da política, é o jogo político, né? Ganha aqui, perde ali e tudo mais. Agora, nós vemos aí quando... É um direito de criticar, eu respeito a crítica, é claro. Quando você cobra alguma coisa de convocar um ministro na Câmara, é um Deus nos acuda, todo mundo se reúne em Brasília e o país para para se mobilizar para que isso não aconteça. Eu acho que na política tem essas coisas. A gente tem que ter a tranquilidade de encarar que isso faz parte da coisa, entendeu? Nada foi mais ruim para o país do que essas medidas austeras que foram tomadas agora. Foram cortados 22 bilhões da saúde, certo? Isso é quase 3% desse bojo aí, 3% é para tratamento de doenças infectocontagiosas e tudo mais, como AIDS, câncer e outras coisas mais, tumores ósseos, doenças com câncer de próstata e tudo mais. Eu acho que isso faz parte. É o jogo do poder. Ontem eu vi uma coisa que eu fiquei assustado. O ministro da Justiça, ele foi questionado pelo partido porque ele não estava apertando a Polícia Federal porque o delegado está apurando tudo. O delegado, o chefe da Polícia Federal. Então, senhor presidente, vou encerrar aqui para o meu amigo Dero não ficar zangado. Eu vou encerrar dizendo que tudo faz parte da política. A política é a arte da conversa. Não, roubo não que a... Sei não, Jorge, de jeito nenhum aí não. Faz parte da política, a discussão e tudo mais, senhor presidente. Então, muito obrigado. Em votação, o requerimento do vereador Nerval, que tem o objeto a inversão de pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, exceto o vereador Ivo Evangelista. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Valmir Freitas para o início da ordem do dia. Oi.